Foi bem longe. Foi bem longe. Tudo bem, Cláudio? Olha, amei o teu cabelo. Gostou? O Jace é um... Vai Jace. Olha só. Olha que lindo. Só aproveitar e mandar um beijo pra ele, que eu adoro o Jace. Beijinho do Jace. Beijão pra você. Agora, você que tá achando a gente, presta atenção, porque quando a gente fala em desfile da Pontal, a gente fala em novidades pra homens e mulheres. Olha este sapato. Calma, olha. Sapatênis bonito, hein? Não é? Você viu essa cor? Eu vi linda, né? Você do laranjinha. É. A fitinha do lado, né? Da faixinha. Sempre tem um detalhe que faz a grande diferença. Olha só. Muito lindo, né? Esse é um sapatelis maravilhoso. Acabou de chegar. Deve ser confortável, hein? Tem outras cores também, entendeu? Olha só que lindo, ó. Muito lindo. E se você entrar no pontal.com.br, você... Hoje tá um tempo estranho aqui, Zé Paulo, né? Já fez frio, já choveu. A gente que fica fungando com essa mudança de clima. É triste. Tocido, entendeu? Então, se você não tiver afim de sair hoje de casa, você pode entrar no pontal.com.br e fazer as suas compras, que tudo que a gente vai mostrar aqui, tá aí no site pra você. Por exemplo? Olha, Suelen. Este é um sapato dito profissional pra quem precisa ficar muito tempo de pé, porque é super confortável. Mas fica legal pra todo mundo. Exatamente. Hoje, essa cor branca vai estar com tudo. É verdade. O sapato branco tá na moda. Essa é aquela famosa linha Max Comfort. Max Comfort é ótimo. Que a Pontal tem, que foi um calçal desenvolvido pela gente, porque os profissionais médicos, médicos, dentistas, reclamavam muito que os sapatos eram muito feios e muito desconfortáveis. Agora, eles são bonitos e confortáveis. E tem, assim, vários modelos. Você pode acessar o site também. Olha só que lindo. Lindo mesmo. Mas você é lojista. Esqueci de falar. Ah, isso é legal. Pra você ter a linha Max Comfort no teu comércio. Isso. Isso. O que vai acontecer com você de pé? Vai ganhar muito dinheiro vendendo coisa boa, né? E vai aumentar seu faturamento. Ai, nem falo, né? Com a linha Max Comfort. Verdade. Obrigada, Suelen. Agora, o Samir. Sua mãe gostou do beijo aquele dia, Samir? Ele falou... Gostou? Que bom. Só no camarim, ele falou. Eu falei, é isso, Samir. Ai, para com isso. Falei que homem não gosta dessas coisas. Vocês sabem, por isso se provoca, Samir. Olha que sapato lindo. Olha só que bacana. Dá médico, dentista. Olha, esteticista. Também, é verdade. Entendeu? É muito confortável. E tem uma tendência de mola. Tem um apelo de mola. É um sapato branco, mas é um sapato bonito e confortável. É verdade, muito lindo. Deixa eu ver se você está de batom. Não. Não deixei batom nele, não, gente. Agora, obrigado, Samir. A Sibeli com uma sandália. Olha que linda. Não é? E o vermelho diferente, né? Você viu só uma cor... Vermelho que ora parece um laranja, ora parece um vermelho. É, a gente criou isso lá agora. Olha só que bacana. Muito bonito. E você viu como é que ele é diferente na frente? Eu vi. Com esse trançadinho, fica tão elegante, né? E sabe o que? A Nidha é elegante, sabe o que acontece? O que é? Não tem muita mulher que fala assim, meu pezinho parece um pão. Ele é todo inchadinho. Ah, com de altinho, né? Com de altinho. Então, esse modelo facilita muito porque você regula da largura do teu pé. Ai, ficou bem bonito. E você viu como é bonito? E você viu que... Vamos pedir pra ela ficar de lado. Dá uma olhada no salto mediano pra você ver. Olha lá, eu vi. Olha lá, que lindo. Ai, olha esse cinto. Que lindo também, vermelho. Não é? Chique, hein? Não é? Muito, olha. Você encontra também cintos e bolsas. Tudo perfeito na pontal. Obrigada, Sibeli. A Bruna, essa sandália... Olha que coisa estilosa. É verdade. Não é verdade? Se fosse aquelas coisas mais certinhas, como a nossa boa palavra, era um mimo. Além dela ser um mimo também, ela é muito estilosa. Dá uma olhada. É muito linda, é verdade. E confortável, né? Isso a gente percebe de longe. Parece que o pé ali tá meio que dançando. E tão confortável que era. É o mesmo, né? No caso, a gente fez um look preto, bárbaro, entendeu? E olha só como ficou bacana. Muito linda. Olha o cinto. Nossa, que fivela diferente nesse cinto, hein? Não é? Olha só que coisa... Puxa, bonito, né? Tem cinto de mulher rica, não tem, não? Cara de cinto de mulher rica. Falou tudo. Não tem. Muito lindo mesmo. Obrigada, Bruno. A Anne, esses sapatos, nossas avós diriam que é um mimo mesmo. Um mimo. E eu trouxe um aqui na minha mão. Além disso, ele tem todas as cores. Tem todas as cores, né? Eu vou pedir pra você pegar. Deixa eu ver. Olha, olha como... Ai, como ele é fofinho. É. E leve, hein? Exatamente. Gente, isso aqui não pesa 200 gramas, não? Não pesa. E olha que fofinho, gente. Olha. Todo aconchadinho por dentro. Isso aqui é uma delícia. Uma delícia. Dá um conforto. Então, assim, é uma sugestão ótima, assim. Olha só. Ah, mas também com essa marca, né? Isso aqui é bom. E olha, por falar nisso, na Pontal a gente tem as grandes marcas, as melhores, com preços imbatíveis, viu? Vai até lá que você vai ver. E esse aqui, ó, tem todas as cores. Muito lindo. Você pode passar lá que você vai... Tem sempre uma cor que você vai gostar. Muito linda. Obrigada, Anny. A Ana Cecília. Nossa, que estilosa. Olha só. Olha, que linda a sandália. Você viu o detalhe? Você viu só como fica bonita? Todas essas transinhas. Olha só que linda. Muito linda. Fica um pouquinho na lateral, eu quero mostrar. Olha esse salto. Olha, muito bonita, né? Esse a gente costuma dizer, como eu já apelidei vários sapatos da Pontal aqui, é um sapato de celebridade. Celebridade mesmo. Mas é um preço que não é só celebridade que pode comprar. Você de casa pode também. Além do preço. Isso, o cartão Pontal, que faz a gente ter a oportunidade de pagar em 10 vezes fixas. Olha só. O que é pouquinho por vezes, hein? O que é isso, ele vai sentir. E olha, é tão rápido pra fazer. Você leva o seu CPF, seu RIG. Eu garanto pra você que em 5 minutos você faz cartão. Faz. E aí você vai comprar em 10 vezes fixas. Vai arrasar. Dá pra comprar já o teu presente da Diabico Secreto. Dá pra comprar presente pra família toda, gastando um pouquinho. Obrigada, Ana. Agora, a Marcela. Ah, que rasteirinha mais charmosa. Bem que você falou, uma rasteirinha mais charmosa e diferente, né? Você viu aquele detalhe na frente, que bonitinho? Eu vi, muito bonitinho. Não é só? Dá uma olhada pra você ver. Legal, né? Com essa... Olha, é prata ou é ouro? É engraçado, é uma tonalidade que você de longe não consegue identificar direitinho, né? É dourado. Mais braço pro dourado, que é uma grande tendência agora. Que linda. Olha só que bárbaro que é. Muito bonito. Deixa eu ver essa bolsa aqui. Tá aqui. Ai, que coloridérrima. Deixa eu ver. A gente já está aproximando na Copa, né? Já entramos no clima de Copa. Não, olha aqui. Que legal, ó. Aquela releitura do imbornal. Olha aqui. Muito linda. Ó. Bonita mesmo. Tinha uma levinha. Nossa, não pesa quase nada também, né? Vamos falar? Que coisa boa. Obrigada, Marcela. A Dani agora. Esse é um sucesso que vai entrar da Dani. Nem fale. Mas a criançada, a mulherada gosta desse tipo de calçado. Não tá escrito, né? Você sabe aquele sapato que diz que você vai andar muito, entendeu? Ou você vai, de repente, pra tua balada, quer chegar lá, sabe, arrasando com todo mundo. Esse aqui é um sapato ideal. Bem confortável, né? Eu tenho uma amiga minha que chama Bia. É a cara dela. É a cara da Bia? É a cara da Bia. Olha aí, Bia, aproveita que o preço na Pontal é ótimo. E você que não é Bia, também aproveite. Sem falar na bolsa, né? A bolsa, ó. Que lindo. Essa já é um estilo maior, né? Uma bolsa maior. Exatamente, já é um pouco maior, entendeu? Que fica fantástico. Olha só. E toda colorida, toda alegre. Bem bonita. Verdade, linda. Obrigada, Dani. Samir, mais uma opção. Ai, esse é legal. Olha, que lindo esse sapatênis, né? Não é só, olha só. E você pode levar ele pra você usar no teu dia a dia, pra tua balada, pro teu lazer também. Com uma bermuda de sá, já fica bonito, né? Uma calçadinha que fica linda também. Calçadinha, isso fica legal. E aquele, se você for, de repente, num cirujão um pouco mais moderno, você for ficar... Sabe aquela pessoa que fica muito em pé no trabalho? Precisa de um calçado super confortável. Essa linha Comfort é ideal pra você que fique muito em pé no trabalho. Você tem que ter uma linha Comfort pra você. Gente, isso é gostoso, mas é gostoso que vocês não têm ideia. Todos os calçados da linha Max Comfort, você pode ter e deve ter no seu comércio também, viu? Obrigada, Samir. Suelen, pra gente encerrar. Isso é legal, porque esse velcro proporciona que você ajuste direitinho ao formato do pé, né? O calçado, ó. Sabe aquele se você acordou meio atrasado? É tão prático. E você põe no pé, puxa o velcro do lado, coloca em cima da calçada. Lindo, né? E o saltinho, gente, na altura, que segundo os ortopedistas, é o ideal da gente usar. Uns 3 centímetros. Pra mim, vale a mesma coisa. Sabe a coisa que você vai ficar muito em pé ou vai andar muito? Essa linha Max Comfort, pro teu trabalho, é fantástico. É muito confortável. Vou pedir pra todos entrarem, lembrar, você de casa, que a gente tem lojas Pontal. Aqui em São Paulo, em Guarulhos, Osasco, ABC, Baixada Santista, Campinas, Sorocaba, Suzano e Taboão da Serra. Pelo site você pode, deve fazer suas compras também. Pontal.com.br. Mas quer pegar agora o endereço da loja mais próxima a você, é só ligar 0800 17 23 55 e aproveitar com o cartão Pontal 10 vezes fixa. Ninguém acredita, gente, mas tem que passar lá e fazer, porque é verdade. É verdade, é muito fácil pagar. 10 vezes fixa, não tem como. Quem ajudou no desfile? Cais Brasil e Dicas Bichu. Um beijo a todos, arrasado. Obrigada, boa tarde, Bel. Quinta tem surpresa pra você. Mais surpresa? Mais surpresa. Nossa, adoro isso.